Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês um tanque aqui que o meu esposo vai começar com a criação de peixes e aí vou mostrar para vocês, quando ele estava limpando, olha o que ele encontrou, coisinha mais linda já fazia um bom tempo que eu não via um cago, pensa numa coisinha tão bonitinha até pensei em colocar ele no outro tanque, porém ele não consegue sair aí fiquei com medo de colocar e ele morrer, porque não sei o que ele alimenta olha que coisinha linda comentem aí o que vocês acharam, quem conhece, quem está vendo um cago pela primeira vez deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal assine o sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeo e depois vou estar mostrando para vocês também quando o meu esposo chegar aqui com os alevinos e colocar no tanque eu vou estar filmando para mostrar para vocês, tá? então deixe o seu gostei, comentem aí embaixo olha para vocês verem, que gracinha a filmagem não ficou muito boa porque eu estava filmando com uma mão, estava com a câmera e a outra mão estava com a pá, tentando pegar ele e aí a filmagem não ficou muito boa tá? então é isso, um beijão, tchau!